Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Quem começa essa parada aí, meus amigos? Magrã Levisky vs Vick Vick e Derick Vick Vick e Derick começa Joga a mão pro alto Aê, tá sendo uma passadinha, pessoal Eu pedi só um passeio pra trás Aê, eu vou fazer só uma pergunta pra vocês Aonde vocês estão? Vota a raça Não é isso, caralho Levanta a mão, levanta o celular e bora Vai, bem Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Aê, sem resposta, Zona Leste é o Caldeirão Pode avisa que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o Caldeirão Zona Leste é o Caldeirão Pode avisa que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o Caldeirão Zona Leste é o Caldeirão Vou matar esses dois MC que é fraco E eu sei que no final das trotas tá embaixo do sapato No final cê é fraco Tipo o Tom e o Jerry, o gato mata o rato Mas eu sou o cachorro, então já deu errado Esse flow parceiro tá muito que forçado Mas eu o papo sobre as escolas que tá sendo bregada pelo Estado Esse mano passou de fase igual passou de ano, a vida toda empurrado Só que você tá de marola, quando você passou na escola Eu sei que era gerando cola, e aqui tem oferta, eu sei que não fala Eu que sou a professora, então sempre anota cima avassaladora Vem, você tá bem malada, só que na batida mano pode ter certeza que alguém vai se ligar Até porque mano pode me dar de frente, fazia em velhos, nem se mandam nada, cê vai arrumar Você que é a professora, então hoje eu vou te explicar Ei professora é a vez do aluno, senão é carteira que eu vou te ensinar Toda hora você faz speed flow, mas você não consegue fazer o flow Por isso mesmo que eu animo e eu firmo, eu dou um show Ela faz speed flow, acho interessante, acho que a Lourdes já virou a filha do crente Cara legal já falar isso hoje, mas como eu te disse meu parceiro Eu vou te amassar e cê tem mais de doze Por isso agora eu vou mostrar pro cê que o bagulho é louco e eu sugo sua alma É professora, mas é eventual, quando cê entra na sala a aula é vaga Não é eventual, rimo no instrumental, professora da rua, literatura marginal Essa que é a diferença, é rima, eu sou sagaz Vou conhecer Carlina Maria de Jesus e depois o Sérgio Vaz Eu falo se speed flow, parceiro, esse daqui que é o proceder Qual que tá que cê tá julgando, meu flow, só porque você não sabe o que fazer Eu sou a filha do cut, então mas arrasta você filho da varengue Então respeita a sua mazata Caralho, hein? Chutou o bate Ele empurrou um pouquinho de rap na sua mazata Caralho, hein? Chutou o bate Papo de casal Vamos lá pro Rony de Rima Para o Rony de Rima Diferentemente o barulho para quem gostou, vocês mexem nevisque e magrão. Devisque e magrão a zero. Tudo que vai. E vocês querem o quê? Flash. E querem o nosso avão. E liga o flash. E o flash é ele. Liga o flash, liga o flash. É poucas ideias, caralho, é rapidão. Pra todas as irmãs firmas e pra todos os cabra da pressão de graça. Aula de improviso começou agora. Pra poder passar na prova tem que ter o raciocínio. Professor eu tô analisando o seu trampo de uma cota. Tá demitida, diria o teoria de ensino. Mas nada a ver, por esse motivo hoje que cê vai se fuder E com certeza traga improvisação Outros do rap da escola, eu sou contra a direção Na hora meu parceiro foi eleito Não respondeu na madrasta, eu entendi Comigo cê já tem respeito Esse que é o bagulho, esse que é o abrigo Vou falar com o aglarengo, uma semana de castigo Uma semana de castigo Só que você sabe que comigo tem conflito É que você sabe que eu faço rap na rua Você é diretoria, eu sou diretora da rua Na hora, você era professora, agora é diretora Essa é a tal rima da sanadora Firmeza, mas aí cê é hipocrisia Sua madrasta tá esperando você na secretaria Secretaria, eu não entendi seu vento na sua poesia Mas tudo bem, vou falar, só falar do avarengo Sama seu namorado pra te ajudar Não, 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 isso eu faço assim Até porque mano, cê sozinho não venha de mim Parceiro, eu tô de tênis, aqui nessa quebrada Mas se não tá na sua boca, eu vou ter que dar chinelada Só que pra mim, sua rima não é mortal Sua chinelada, minha é a baiana e ela é de pau Eu não sei que você pega aqui, seu louco É que a baiana é de pau, pique, não piolando Terceiro, 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 terceiro Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Caraca, cês tem voz hein mano Primeiramente, barulho para Dereck e Vick Vick representaram as ideias, certo? Agora, muito, muito, muito barulho para Dereck e Vick magra, o campeão E hoje eu vou cair na connexionais, foutais d'ese credibility E hoje eu vou cair na connexionais rasec E aí Eu sou� moyen